Uma pessoa é morta após um tiroteio em uma rodovia de Nova Jersey, nos Estados Unidos. A ação aconteceu em Trampton, na Rota 29. Autoridades dizem que alguém começou a atirar no motorista deste veículo branco e outros carros acabaram ficando espalhados pela estrada. Alguns chegaram a bater. O motorista do automóvel branco morreu no local. Os motoristas dos outros carros não ficaram feridos. A polícia não descobriu o autor e o motivo dos disparos.